Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quinta já começou. E no mês de janeiro o exército apreendeu mais de 5 toneladas de drogas nos rios do Amazonas. Só ontem foram quase 2 toneladas. Um narcotraficante colombiano foi preso e o armamento apreendido. Vamos falar com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. A apreensão ocorreu no início da manhã de ontem quando os militares do 2º Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro faziam patrulhamento durante uma operação no Rio Içá, nas proximidades do município de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, quando avistaram uma embarcação tipo canoa e tentaram fazer uma abordagem quando foram recebidos a tiros por narcotraficantes colombianos que usavam, inclusive, um fuzil de guerra AK-47. Houve troca de tiros e, durante o confronto, ninguém ficou ferido, mas o narcotraficante acabou sendo preso e dois conseguiram fugir. Na ocasião, os militares apreenderam 1.859 quilos de maconha do tipo skank, além também de apreenderem o fuzil AK-47, uma pistola calibre 9 milímetros com várias munições. O narcotraficante colombiano foi levado para a sede do município de Santo Antônio do Içá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. A Justiça recebeu a denúncia contra os acusados da morte da canoísta britânica Emma Keut. Seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e passam a responder formalmente por latrocínio, ocultação de cadáver, estupro, receptação e porte legal de arma. O crime foi em setembro do ano passado em uma comunidade rural de Coari, no interior do estado. E olha, os taxistas que transportam passageiros para municípios da região metropolitana precisam fazer um cadastro na Agência Reguladora de Serviços Públicos. É para evitar o transporte com destino. Muitos taxistas ainda estão com dúvida. Se eu vou descer com passageiros de um outro município, eu explorei no outro município. Aí, logicamente, sim, que eu posso, acho que seja o direito, não sei, eles é quem acham isso aí, que eu poderia pagar essa taxa. A cobrança da taxa de 15 reais que havia sido anunciada foi suspensa pelo governo. Mas os taxistas que transportam passageiros para outros municípios ainda precisam se cadastrar. O prazo terminou hoje. Quem não fez terá de procurar a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas para entregar os documentos. Quando ele vem fazer o cadastro, ele tem que apresentar o documento do veículo, ele tem que apresentar um seguro, que esse seguro cobre tanto a vida dele como a vida de terceiros, e ele tem que estar com o veículo depois vistoriado. Aí, só depois disso, ele está autorizado a trafegar. A medida é para evitar o transporte clandestino de passageiros, segundo a Arsan. Todo aquele taxista que se deslocar daqui para a cobrança de serviço, ele precisa estar cadastrado. Um posto de cadastramento vai funcionar na rodoviária. Os cadastrados vão receber um selo de autorização para poder cruzar as barreiras de fiscalização, tanto na BR-174, quanto na Seasa e na Ponte Rio Negro. Quem viaja pela região metropolitana acha importante o combate ao transporte clandestino, mas o táxi é sempre a última opção, porque para alguns custa muito caro. Pela distância, 700 e poucos quilômetros, não seria viável. E olha, o IPEM recolheu das livrarias e papelarias da capital mais de 300 materiais escolares irregulares. Foi durante a fiscalização realizada no mês passado. Na hora de comprar, o cliente sabe que é preciso ficar atento, mas às vezes isso não acontece. Tem que observar, né? Só que no momento agora eu não tô, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Mas o essencial é observar. Pois é, o selo do Inmetro é uma forma de confirmar que o produto passou por análise. E apesar disso, nem sempre a informação da embalagem confere com o produto. Como em janeiro aumenta a procura pelos materiais escolares, as fiscalizações são intensificadas. Por isso, durante todo esse mês, as equipes do IPEM visitaram 350 estabelecimentos. Ao todo, foram encontrados 374 produtos irregulares. As principais irregularidades encontradas nesses produtos são de cunho quantitativo. São os erros principais. Nós já analisamos cerca de mais de 5.300 unidades. E identificamos, nessas 5.300 e pouco, 29 irregularidades, das quais 4 são graves. Por quê? Porque a informação da quantidade declarada não correspondia efetivamente à quantidade de produto. Alguns itens encontrados com erros de quantidade foram cola branca, que na embalagem formava 90 gramas, mas, na verdade, o produto tinha quase 73. Massinha de modelar, 90 gramas na embalagem, mas na hora de pesar, a balança registrou 85 gramas. Todo o material passa por análise no IPEM. Se o resultado de alteração for positivo, a empresa, papelaria ou livraria paga uma multa. Você conhece a Biblioteca Virtual do Amazonas? Pois é, lá estão várias obras que tratam da história do nosso estado. Veja na reportagem. Imagina você entrar neste local e se deparar com todos estes livros. Bem, vir a uma biblioteca é indispensável para os estudiosos, mas tem uns que preferem pesquisar livros, jornais antigos, documentos históricos, de uma forma mais cômoda, pela internet. Walter é engenheiro civil apaixonado pela história do Amazonas. Dono de um perfil nas redes sociais, onde posta fotografias e textos sobre o estado. E conforme a gente vai crescendo, parece que aflora o saudosismo de épocas passadas, de épocas boas, normalmente das épocas boas. Com o passar do tempo, a coisa vai aumentando. Eu tenho esse interesse em conhecer e pesquisar os fatos históricos de Manaus e do Amazonas. Muita coisa que ele pesquisa vem da Biblioteca Virtual do Amazonas. É que mais de 3 mil obras dos acervos que eram de Mário Ipiranga e Arthur Bernardes foram digitalizados e estão disponíveis na rede no site da Secretaria de Cultura. O objetivo da SEC, ao nós termos a Biblioteca Virtual, é de pulverizar a nossa história, a nossa cultura, facilitar o acesso às pessoas a esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico que nós temos. Ou seja, está cada vez mais fácil pesquisar. Então, quando você consegue pegar essas bibliotecas virtuais, como é o caso aqui da Mário Ipiranga, você já tem alguns elementos, você já tem esses acervos fotográficos e históricos. Isso te dá um upgrade para você conseguir pesquisar e postar e fazer o que te interessa. Mas ainda falta muito. A Secretaria quer expandir a Biblioteca Virtual. A intenção é colocar todo o acervo na rede e facilitar ainda mais a vida dos estudiosos. Como vocês podem ver, os meninos todos os dias estão digitalizando novos títulos e é a gente fazer o máximo possível todas as obras que nós tivermos e a meta é sempre estar aprimorando, buscando conteúdo na nossa região para disponibilizar e deixar acessível a toda a população. Legal, né? Daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50 e a Márcia Lasmar já está posicionada e conta para a gente quais são os destaques, né Márcia? Bom dia. Tudo bem, Priscila. Bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Vamos trazer na nossa ronda policial do programa da comunidade, além de outras notícias, nesse dia de hoje, esse dia chuvoso, em Lábia, no interior do Amazonas, pai encontra a cabeça do filho em uma mata, em uma comunidade indígena. E de acordo com a polícia, o jovem teria ido levar gasolina e bebidas para os amigos, os suspeitos de cometer o homicídio. E, infelizmente, amigos da onça, né? Porque de amigo não tem nada. A gente vai trazer ainda aqui na capital, mulher viaja e deixa filhos em casa, sozinhos. Um de 4 anos e outro de 10. As crianças foram encontradas em meio às fezes, lixo e ratos mortos. E no Ouro Verde, né? Tudo isso aconteceu lá no Ouro Verde, na zona leste da cidade. É o segundo caso de abandono, só essa semana. Em Barcelos, interior do estado também, mais um destaque que a gente vai trazer dessa vez é notícia boa. O Cardinal foi o campeão do Festival de Peixes Ornamentais lá em Barcelos. O evento movimenta a economia do município nessa época. E atrai turistas brasileiros e estrangeiros. Vai todo mundo para lá fazer a pesca esportiva. A gente também tem o quadro Agora Tô Chique com o Jean Carlos aqui no nosso programa da Comunidade. Hoje é quinta, você sabe que toda quinta-feira o Jean vem aqui da Dica de Moda. E essa dica é de carnaval. A gente vai ter dica de calçados para você sambar na avenida, dançar na avenida, mas dançar com estilo. No mais, você também manda sua mensagem, manda seu recado pelo nosso WhatsApp no 993-21-7147. Mande fotos, mande vídeos. Estamos aqui para você e por você. É daqui a pouquinho às 10h50, não perde não. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.